Pessoal, hoje é quinta-feira, são 4 e 7 da tarde e a minha filha tá lá fazendo natação, aula de natação e eu resolvi fazer esse vídeo pra falar um pouquinho da nossa rotina, como é que é a nossa rotina aqui em Dayatuba. Fica aqui comigo, assista aqui até o final desse vídeo que eu acho que você vai entender bem o que é qualidade de vida. Fica aqui! Pessoal, então só pra vocês entenderem, hoje eu fui pra Remax Progresso, fiz, deixei, fiz algumas coisas lá, fiz vídeo, eu fiquei hoje a manhã inteira fazendo vídeo, mais ou menos uma e pouco da tarde, eu cheguei em casa, eu almocei, preparei as coisas pra minha filha, resolvi outras coisas do trabalho e agora são 4 e pouquinho da tarde e a gente tá aqui, eu tô aqui na aula de natação, tá? Então, e assim, me surgiu a ideia de fazer um vídeo pra vocês, pra vocês acompanharem um pouquinho da rotina, né? Então, assim, eu sou paulistana, então eu sei daquela rotina, pra mim era surreal ter uma rotina onde em plena quinta-feira eu pudesse acompanhar a minha filha na aula de natação, né? Isso pra mim, hoje é... Pra mim e pro meu marido é inegociável. Quando ele não pode, eu venho, ou quando eu não venho, que aí é os dias que ele pode, ele vem aqui acompanhar. Então a gente tá sempre acompanhando as atividades dela, tá? A gente se reveza bastante, ele é uma baita ajuda pra mim, mas mesmo assim eu tenho uma rotininha assim que todas as sextas-feiras eu fico com ela. Quando meu marido tá viajando, todas as terças e quintas-feiras à tarde eu fico com a minha filha pra acompanhar essas atividades, tá? Então, e hoje é uma coisa que eu não abro mão. É uma coisa muito importante, é participar da educação dela, do desenvolvimento dela. Hoje ela tem quatro anos e meio, então eu acho crucial esse acompanhamento mais de perto, né? E uma das coisas que a gente fez nesses últimos tempos foi se associar ao Indaiatuba Clube. E eu vou falar um pouquinho o porquê que a gente se associou no Indaiatuba Clube. Aqui em Indaiatuba são dois clubes no total, tá? Tem o Clube 9 e o Indaiatuba Clube. Eu particularmente não conheço bem o Clube 9, já entrei uma vez, mas não conheci toda a estrutura. O que eu sei é que ele é bem grande, tá? E ele é do outro lado pra mim da cidade. Então, uma das decisões que a gente fez, que a gente nem cogitou de ir pra lá, foi, primeiro de tudo, foi a questão da localização do Indaiatuba Clube. Então, ele é muito central. Ele tá a três minutos da Remax Progresso, só pra vocês terem uma ideia, tá? Cinco minutos, não, sete minutos da escola da minha filha, cinco minutos da minha casa. Às vezes eu preciso do suporte da minha mãe também, então tá muito perto da casa da minha mãe. Então, assim, ele é meio que central pra mim. Foi uma estratégia realmente de localização. E uma das coisas que eu gostei muito daqui é que as coisas são tudo muito perto, né? Ele é um clube menor, ele é um clube mais compacto, tem muita variedade de atividades aqui, mas as estruturas são muito próximas umas das outras. Especialmente pra minha filha, que ela é pequena, então eu queria ter essa facilidade na mobilidade dentro do clube. Então, esse foi um fator. Outro fator também é que, pra gente acabar casando as atividades, então hoje minha filha, ela tá aqui na aula de natação. Daqui a pouco ela vai lá pra casa, não dá pra ver, mas é realmente nessa direção aqui. E eu vou fazer uma esteira, então é pra realmente casar os horários. Apesar do que, de verdade, pra quem tá vindo, pra quem vem de fora, pra quem não sabe, tem muita gente que não sabe, em Dayatuba tem um sistema de... onde a prefeitura investe muito em esporte, tá? Investe muito nessa área. E ela, junto com algumas empresas parceiras, eles têm um projeto de esporte cidadão, que é muito legal. São 18 modalidades. Eu vou montar um vídeo ainda, acho que nos próximos vídeos aí, eu vou ver quando que eu vou fazer, mas eu já tenho mais ou menos montado, só sobre essa questão. Porque é uma questão muito bacana, nem todo mundo sabe, eu particularmente, eu não sabia na íntegra do que que é. Adultos podem fazer. Esse, de fato, esse programa esporte cidadão, ele até, se não me engano, até os 17 anos, tá? Mas tem outros programas também pra outras idades. Então, assim, é bem bacana, tá? A gente, mas assim, a gente se associou ao clube justamente por essa facilidade de horários e pela localização. Pra facilitar, pra centralizar e otimizar o meu tempo com relação a isso, tá? Pra gente poder aproveitar todo mundo junto e acabar conciliando os horários. E assim, eu vou falar, eu tô aqui com uma listinha aqui que eles me deram, eu vou falar um pouquinho das atividades que tem. Então, assim, é muita coisa aqui, olha só. Tudo isso daqui, ó, não sei se dá pra ver, tudo isso aqui é de atividade, tá? Vou falar algumas coisas aqui. Ó, pra criança, tem balé baby, jazz, tem balé pra adulto também, tem dança acrobática kids, tem dança de salão pra iniciante, dança de salão pra intermediário, dança do ventre, dança árabe infantil, hip hop, sapateado, basquete, muay thai, funcional kids. A Bia, daqui a pouco, ela sai da natação, aí ela sai às 5. Às 6, ela tem o funcional kids e aí é a hora que eu vou lá pra aula, tá? Então, funcional kids, muay thai, judô, futebol society, natação, tênis de campo, que é bem legal, eles têm uma taxa bem baixinha pra quem quer fazer tênis, acho que é 40 reais pra fazer tênis, é 40 reais o mês inteiro, já tá incluso já na mensalidade. Corrida de rua, futebol de vôlei, capoeira, bateria, violão, teclado. Olha só quanta coisa, gente, alongamento, localizada, zumba, fit dance, hidroginástica, pump, pilates, spinning, treinamento funcional, beat tênis. E é isso, daqui a pouco eu vou gravar as quadras de beat tênis, aí vocês vão ter uma ideia. Então, assim, o Indaiaclube é uma região muito central, ele tá muito perto do centro, tá 3 minutos do centro, ele tá muito perto do AOC também, que é o hospital aqui de Indaiatuba, tá mais um minuto, é na mesma rua do AOC, descendo assim já dá no AOC. Então, ele é muito, muito bem localizado, foi basicamente por isso que a gente escolheu esse clube. E também, basicamente por isso que a gente não optou pelo Esporte Cidadão, tá? Mas eu tenho pessoas que realmente elogiam demais, tanto o clube quanto o Esporte Cidadão. Muitas vezes são os mesmos professores, em alguns lugares são os mesmos professores que dão aula num lugar particular e em algum lugar desse programa do município, tá? Então, eu super indico, super indico pra vocês. De final de semana aqui é muito gostoso, a gente vem pra cá, é também, a gente acaba aproveitando de final de semana, então a gente acaba curtindo aí as quadras, né, o beat tênis, vem pra cá. Então, tá, é bem gostoso. E o pessoal aproveita bastante, ele é um clube bem movimentado também, é bem bacana pra você fazer relacionamentos aqui. Então é isso, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado pra vocês, espero que vocês tenham curtido, compartilhe com aquele amigo seu, aquele parente que tá buscando morar em Datuva, pra ele conhecer um pouquinho mais do que que tem aqui pra fazer de final de semana ou de lazer, tá? Compartilha com ele e se curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal pra que você saiba sempre dos vídeos novos que a gente postar aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.